E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus. Agora eu quero fazer a oração em seu favor. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença gloriosa. Apesar dos problemas que enfrentamos no dia a dia, aqui embaixo, nós temos esse recurso poderoso que é invocá-lo e ter acesso à tua santa, augusta presença. Através do Senhor Jesus. Meu Pai, eu venho a ti em favor dos meus ouvintes, das pessoas que estão vivendo no sofrimento, na dor, das pessoas que estão lutando para conservar a fé, das pessoas que estão gemendo nos leitos de dor, nos hospitais, nos presídios. Deus, eu te peço por todo o teu povo, por toda a tua igreja, não só a igreja universal do reino de Deus. Seria muito egoísmo da minha parte, mas eu te peço por todos os meus colegas, pastores de outras igrejas, outras denominações. Eu te peço pelos meus companheiros, que têm tido uma luta árdua, constante, contra o reino das trevas. Então, eu peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, venha sobre todo o teu povo, essa gente que tem chegado até nós, com suas mazelas, seus problemas, suas dores, suas complicações familiares, enfim, pessoas que vêm feridas. Há pessoas que vêm de rastros, ó Deus, o Senhor sabe bem. Então, estende a tua mão nesse momento, para com todos os nossos ouvintes, todos os que ouvem, meu Pai, e sejam eles libertos, livres, abençoados. Sejam curados das suas enfermidades, liberta, seja curada, seja liberta agora. Minha amiga, meu amigo, seja curado, seja curada, seja liberta dessa maldição. Em o nome de Jesus, na unção do Espírito Santo. E na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós determinamos isso. Em o nome do Senhor. E todos os que creem, digam amém. E graças a Deus. Ele está pairando pelo ar. É a paz, a brisa a soprar. Ele está na voz do nosso canto. Luz de Deus, é o Espírito Santo. Desce em mim, Espírito de Deus. Tu és pra mim, o maior dos sonhos meus. Desce em mim, Espírito do Senhor. Desce em mim, Espírito do Senhor. Nos momentos de dor e sofrimento, eu me lembro do que Jesus falou. Desce em mim, Espírito do Senhor. 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 Tu és pra mim, o maior dos sonhos meus. Desce em mim, Espírito do Senhor. 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 Tu és pra mim, o maior dos sonhos meus. Desce em mim, Espírito do Senhor. Desce em mim, Espírito do Senhor. O apóstolo Paulo disse, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Você pode ler isso em 1 Timóteo 6,12, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual tu foste chamado. A verdade é que você, minha amiga, ou é da fé que conquista ou é da fé que é conquistada. Porque a fé que o diabo usa aí é a fé emotiva, o diabo deita e rola nesses crentes fracassados. Quem anda na fé emotiva não tem coragem para assumi-la, não tem coragem para dizer não para o diabo, não tem coragem para dizer não à prostituição, não tem coragem para dizer não aos vícios, não tem coragem para sacrificar, não tem coragem para coisa nenhuma, não tem coragem para tomar a cruz de Jesus e segui-lo dia após dia. Não, não tem essa coragem. Não tem coragem para ser dizimista fiel, não tem coragem para fazer e cumprir os seus votos fielmente. Não, não tem coragem. Por quê? Porque é uma fé que vive na base da emoção. Ora, como é que essa pessoa pode esperar alguma coisa da fé? A fé que Deus nos dá. Ela não pode esperar nada porque ela vive na base da emoção. Aliás, o apóstolo Paulo fala claramente que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. São opostos entre si e carne aqui significa o coração, significa a alma, significa as emoções. A carne é tipificada pelas emoções. Não é carne o nosso corpo mortal, não, a nossa matéria, não. Carne aqui refere-se à emoção. O autor do livro aos hebreus fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma, carne e espírito. Dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos, os pensamentos, que são espírito, e os propósitos do coração. Duas coisas distintas, propósito do coração e os pensamentos. Aqueles que se inclinam para a carne, se inclinam para a morte. Aqueles que se inclinam para o coração, se inclinam para a morte. Aqueles que se inclinam para o espírito, se inclinam para a vida. Então, para onde você está inclinando a sua vida, minha amiga, meu amigo ouvinte? Hein? Saiba aí a razão por que você tem sido fracassado na sua vida espiritual. E se você é fracassado na vida espiritual, certamente será fracassado na vida profissional, na vida secular. Porque se a gente é fracassado interiormente, exteriormente nós seremos fracassados também. Então, essas pessoas que estão caídas por aí, os crentes que você encontra, que você conhece muito crente caído, é ou não é? Ah, eu sou ex-obreiro, eu sou ex-pastor, eu sou ex-esposa de pastor, eu sou ex-isso, eu sou ex-aquilo. Por que que é ex? Porque nunca tiveram encontro com Deus, nunca nasceram do espírito. E porque não nasceram do espírito, vivem na fé emotiva. Essa é a razão, esse é o problema. Ah, mas eu sentia muito a presença de Deus. Eu sentia nada, você sentia uma emoção, você estava sentindo a emoção que era regada à música sacra. E nada mais além do que isso, você estava iludida. Porque quando a pessoa vive na fé, ela nasceu da fé, ela nasceu do espírito, ela nasceu de Deus. Então, ela conserva dentro de si a força. Por isso que o apóstolo João diz lá que aqueles que nascem de Deus vencem o mundo. Por quê? Porque não são dados, não são inclinados as paixões da carne, não são inclinados as paixões da emoção. Porque os olhos, os olhos fazem você comer além do que você gostaria de comer ou devesse comer, não é verdade? Os olhos fazem você sentir vontade de prostituir-se, de fazer aquilo que não presta. Não é verdade? Por exemplo, você passa aí nas esquinas e você sente o cheiro do churrasquinho. Às vezes o camarada bota um pedacinho de gordura ali na brasa e aquela gordura solta um cheiro, um aroma da carne. Você pode não estar com fome, mas naquele momento em que você sentiu aquele cheirinho, então aguçou imediatamente o seu apetite. E você vai logo comprar um pedacinho, um churrasquinho. Quer dizer, os sentimentos do coração que são monitorados, que são alimentados, melhor dizendo, pelos cinco sentidos, são sentidos que fazem o nosso coração, o nosso coração ser influenciado e querer mandar na mente, querer mandar na nossa consciência. Muitas pessoas são perturbadas. Muitas pessoas são oprimidas. Aliás, a maioria dos crentes são assim. Vivem na base de uma emoção. Base de uma emoção. E tem mais. Eu vou além disso. Às vezes a pessoa é crente porque foi curada de uma enfermidade. Porque ela recebeu uma graça na igreja. E ela pensa que aquela graça, que aquela cura, que aquela bênção que ela recebeu, é a experiência com Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus curou dez leprosos, só um voltou. Só um voltou. Não tem nada a ver. Você pode receber a cura mais maravilhosa desse mundo. E nem assim significa dizer que você teve um encontro com Deus. Nem assim quer dizer que você nasceu de Deus, nasceu do Espírito. Não. É isso que muita gente confunde. Você pode ter sido abençoada numa determinada área da sua vida sem ter nascido de Deus. Eu tenho visto muitos milagres, muitos milagres. Coisas maravilhosas, magníficas. Mas o novo nascimento, isso, minha amiga, meu amigo, é uma coisa totalmente separada, singular. É uma experiência que a pessoa tem com Deus, que não tem nada a ver de cura, não tem nada a ver de libertação, de vícios, não. Tem a ver com o encontro pessoal com o Senhor Jesus. Ela é nascida, ela é gerada, ela é parida pelo Espírito Santo. E você, quando é nascida de Deus, obviamente você tem uma fé agressiva, uma fé que toma posse da vida eterna, uma fé forte, uma fé capaz de vencer o mundo. Ainda que o mundo inteiro venha a desabar na sua cabeça, o mundo se espedaça, mas você fica de pé. Por quê? Porque você vive na fé de Deus, que é a força, o poder de Deus dentro de você. Que coisa maravilhosa. Estou aqui agora Pra fazer prova com Deus Quem usa fé Faz a hora Determina o que é ser Hoje eu marquei contigo O meu desabafo, meu Deus Com um clamor de fé De um servo Faz a diferença, meu Pai Entre aqueles que servem e aqueles que não Faz a diferença, meu Pai Dos que nem lembram da tua existência Aqueles que têm esperança em ti Dos que te honram Na tua presença Faz a diferença Faz a diferença Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Estou aqui agora Pra fazer prova com Deus Quem usa fé Mas a hora Mas a hora Determina o que é ser Hoje eu marquei contigo O meu desabafo, meu Deus Com um clamor Com um clamor De fé De um servo Faz a diferença Faz a diferença, meu Pai Entre aqueles que servem E aqueles que não Faz a diferença, meu Pai Dos que nem lembram Dos que nem lembram da tua existência Aqueles que têm esperança em ti Dos que te honram Na tua presença Faz a diferença, meu Pai Faz a diferença, meu Pai Dos que nem lembram da tua existência Aqueles que têm esperança em ti Dos que te honram Na tua presença Faz a diferença Dos que te honram Na tua presença Faz a diferença A fé e a inteligência trabalham juntas Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo Ela é inteligente porque nos faz saber Que temos direito à felicidade A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas E conquistemos uma vida de vitória Se tudo não está de acordo com os seus ideais Está na hora de você refletir com a sua inteligência E usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração Igreja Universal do Reino de Deus Um lugar de fé para a sua vida Minha amiga, meu amigo ouvinte Se você quiser saber mais a respeito do valor Da importância de você ouvir e praticar a palavra de Deus Porque isso não vai trazer apenas ou só o benefício da salvação eterna da sua alma Mas aqui mesmo nesse mundo Então domingo agora Às seis da manhã Aqui no Templo de Salomão Ou às dez da manhã Ou às seis da tarde São três reuniões especiais Para as pessoas interessadas Que Deus abençoe a todos Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora Até lá Sempre vou lembrar Da coragem e o amor Da firmeza e vontade A fé e devoção Da igreja Do tempo de Paulo De Pedro e João Que enfrentava a fúria de Roma Mas nunca negava Sua fé de cristão É um exemplo Para mim Verdadeira lição Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Em frente a dos leões Quanto mais a fogueira queimava Se ouvia o louvor Dos nossos irmãos Sob o sangue Tombavam nas ruas Chegavam no céu Com a vitória Nas mãos É um exemplo Para mim Verdadeira lição Oh meu Deus Reaviva tua igreja de novo Faz a chama Arder neste fogo Como eram os primeiros cristãos Começando em meu coração Começando em meu coração Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Enfrentando em meu coração Enfrentando os leões Quanto mais a fogueira queimava Se ouvia o louvor Dos nossos irmãos Sob o sangue Sob o sangue Tomavam nas ruas Chegavam ao céu Tua vitória nas mãos Tua vitória nas mãos Arder neste fogo Arder neste fogo Como eram os primeiros cristãos Começando em meu coração Oh meu Deus Reaviva tua igreja de novo Faz a chama Faz a chama Arder neste fogo Começando em meu coração Oh meu Deus Reaviva tua igreja de novo Reaviva tua igreja de novo Reaviva tua igreja de novo